E aqui é a galera da Arbitragem pronta pra trabalhar e ao lado aqui do Rogério, né? Rogério, que... Rogério, na verdade você já fez o curso, né? Fez o curso e já tá trabalhando? Já comecei a trabalhar esse ano como árbitro ou mesário. E pelo Campeonato Estadual seria a sua estreia? Seria a estreia hoje. Aí eu vou ter que, obviamente, desde o primeiro dia quando o Rodrigo acompanhou, o primeiro dia de aula na Arbitragem, né? E eu posso falar isso com muita tranquilidade porque eu tive o prazer, a honra, de ter sido iniciado na Arbitragem pelo Silvinho. E a gente citava exatamente a tua semelhança com o Silvio Maffei, né? Já falaram, outras pessoas já comentaram isso contigo? Já, todo mundo que é da área comenta a mesma coisa. E eu estudei com ele, realmente tem a semelhança. Você foi aluno dele? Fui aluno dele, em Educação Física. Lá no CEM? Foi no Ginda Block. Ginda Block. E essa semelhança? Quer dizer, o Silvinho foi uma das pessoas, principalmente no futsal, marcante na nossa cidade. Como é que você se sente assim? Não, eu fico contente de ser comparado com ele em semelhança. Quero chegar pelo menos a um pouquinho da sabedoria que ele tinha. Que ele foi um dos prepulsores da coisa aqui do futsal, da arbitragem na cidade. Então, eu queria chegar pelo menos a um pouquinho do conhecimento que ele tinha. E o que te levou a ingressar na arbitragem? Foi a semelhança com o Silvinho? Ou, de repente, ele pode ter servido de inspiração? Ou foi uma outra situação? Não, na época que eu o conheci, ele sempre me chamou para ir fazer o curso e tudo. Só que não tinha muito tempo para isso. E agora, com pouco tempo que eu tive, eu resolvi ingressar na área. Olha, Rogério, de toda forma, o nosso carinho, sucesso para você nessa empreitada. E está aí a lembrança, que é uma lembrança muito boa, com certeza, que a gente tem. O Silvinho como árbitro de futsal, como jogador de basquete também. Enfim, e como árbitro de basquete também que foi. Tá, Rogério? Sucesso para você, tá bom, querido? Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto